É um bloco ali no palco, violência não é só a gente pegar uma revolta e sair matando um outro. Tem uma parte de bagulho acontecendo toda hora aí no centro da cidade, uma parte de moleque na rua, uma parte de morro, uma parte de favela. A televisão toda hora tá mostrando que tem que arma, toda hora batendo, vamos desarmar São Paulo, mas vamos tirar as crianças primeiro da rua, vamos desmontar a favela. Vamos fazer menos morro, vamos aparecer menos novela na televisão, que isso é bom pra caramba. Aparecem as novelas, casa de pobre com telefone, micro-ondas. Na casa de pobre não tem nenhuma nota de óleo pra afetar um bife, muitas vezes não tem nem ovo e não tem nem bife. Então a televisão tem que mostrar o que o nosso povo é, não ficar iludindo, que quando estiver iludindo a violência vai imperar mesmo. Se tem show do Luciano Pavarotti no Ibirapuera, tem que ter show de hip-hop nacional lá, e mostrar pra rapaziada a real, tá ligado? A música, a música é o descanso da cabeça do nosso povo, mano. Quando o cara tá ouvindo a música, ele tá procurando esquecer dos problemas que ele tá passando. Isso é bom pra caramba. E há 10 anos atrás, há 8 anos atrás, quando o Racionais formou o grupo, a intenção era essa, fazer os moleques... Antigamente eu não tinha filho, hoje eu já tenho filho. Eu sei a importância que é manter um moleque de 10, de 15, 17 anos vivo. Hoje eu sei que minha mãe passava, quando eu saia de casa e demorava pra chegar. Eu sei que daqui mais uns 10 anos eu vou ter essa preocupação também, e eu tô preocupado com as mães de hoje, tá ligado? E eu falo pra rapaziada que vai fazer um rolê, se tiver um jeito de dar um toque na mãe, sempre tá dando um toque na mãe, sempre tá dando um alô em casa e tal. Não abandonar a família, a família é a única coisa que a gente tem. Não abandonar a família, a família é a única coisa que a gente tem.